Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o TJ, é com grande satisfação. Mentira, mano. Mentira, galera. Mentira. Eu não tô com grande satisfação nada aqui, mano. Eu vim falar de uma tristeza que aconteceu comigo aí nessa madrugada desse dia 12 do 4 de 2020, aí nesse domingo de Páscoa, que podia ser tudo perfeito e acabou não sendo. Beleza? Eu faço lives aí. Já fiz lives de CSGO, de Calfdut, de PUBG, de Crossfire. Agora a gente tá indo Free Fire, beleza? Tem seis a sete meses que a gente tá indo Free Fire. Uma continha bacana, uma continha que eu já gastei bastante com ela. E ontem a gente fez uma live aí das sete da noite até as dez e meia, onze horas, se não me engano. E eu deixei a conta logada e de madrugada, por volta das três, três e meia, eu entrei novamente pra jogar. Joguei duas partidinhas de CS e Ranked e meu microfone tava bugado. O pessoal tava reclamando que tava parecendo um robô conversando. Saí da conta pra relogar, a hora que eu retornei eu recebi essa mensagem aqui, ó. Nós detectamos atividades anormais na sua conta. Sua conta foi banida. E aí? Eu me pergunto a vocês. A Garena vai fazer alguma coisa? Eu mandei um ticket pra ela. Mandei pro suporte. Eu nunca usei nenhum tipo de programa e parece que o bando IP é no IP, pois não consigo entrar em nenhuma das outras contas. Fala que foi banida por atividades anormais. Pra provar que eu nunca usei, tá aí o meu canal, a live de ontem. Mentei pra jogar. Quando reloguei, fui banida. Mesma coisa que eu tô falando pra vocês, eu mandei pra Garena. Mas será que realmente a Garena vai me ajudar? Será que ela vai desbanir minha conta? Olha quantos youtubers que não era nada, hoje é alguma coisa fazendo live de hacker. E ela não faz nada. Será que ela tá banindo esse cara? Será que ela baniu o IP desse cara? Será que esse cara tá camuflando? Galera, eu não quero camuflar meu IP. Eu não quero mudar meu IP. Eu não quero... Eu quero a minha conta, entendeu? Eu quero a minha conta. Por quê? Porque eu não usei nada, mano. Isso aí, justamente... Eu não usei nada de programa ilegal, programa... Que... Que altera o sistema. Nada, nada, nada. Eu apenas, simplesmente... Nem modificar. Pra vocês terem noção, nem thumbnail eu sei fazer. Eu não mudo nada nisso aqui. Eu não mudo nada. Eu apenas entro, abro a live e pronto. Tá, a live pode ser uma bosta, mano. Mas eu tô aqui. Eu gosto, mano. Eu gosto de fazer isso, mano. Eu gosto de jogar. Eu gosto de fazer as... Fazer as pessoas rirem aqui comigo. Apesar que muitas vezes elas choram, né? Porque eu também choro, entendeu? Porque a gente não tem um feedback legal. Mas aí a gente tem um canal de 9 mil inscritos. Pra quê que eu vou usar hack, mano? Ah, pra subir, TJ. Pra você ficar grande. Não, mano. Eu prefiro ser pequeno e ser... Ser justo. Pra quê que eu vou subir sendo ilegal? Prejudicando as pessoas? E aí, Garena? E aí? O que vocês vão fazer por mim? Ah, você tem de 3 a 7 dias pra responder. Tá, beleza. Eu vou esperar até 7 dias. E aí? O que que vai acontecer? Eu vou criar outra conta? As minhas outras 4 contas não consigo logar no meu PC. E aí? Eu vou parar de fazer live? Vou parar de fazer uma coisa que eu gosto? Porque vocês fizeram uma coisa errada? E aí? Deixa nos comentários aí, galera. Quem pode me ajudar com isso? Quem consegue tirar esse banimento aí? Tá? Mas por favor, não venham pedir nem meu e-mail, nem minha senha. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Porque vários, vários, várias pessoas vieram no meu privado pedir a minha conta pra tentar logar no seu PC ou no seu celular. Me ajuda de uma forma. Me explique. Tá? Compartilha esse vídeo aí até chegar nos canais grandes. Que inclusive tem canais aí com milhões de seguidores aí jogando com hack pra subir ranked. Pra pegar desafiante. E por que que a Garena não faz nada? Tá? Porque ela é um influencer alto? Porque as 12 mil, 150 mil pessoas assistem elas? Pô, Garena, tá de sacanagem? E nós, pequeno? Que a gente é banido. Sem usar nada. Eu jogo em live. Eu não jogo fora de live, mano. E aí? E aí? Tá aí, ó. Eu mandei as provas todas pra ela. Meu canal tá aí. Com todos os vídeos. Com todas as lives. Será que realmente ela vai me desbanir? Será que ela vai realmente olhar meu lado? Galera, tô triste. Tô triste. Eu não sei quando eu volto a fazer live. Eu não sei quando eu volto. Por quê? Porque meu IP tá bloqueado. Meu IP tá banido. Então eu não consigo entrar em nenhuma conta de Free Fire. É... Não sei se eu volto com outro jogo. Se vocês quiserem que eu volto com outro jogo aí, deixem nos comentários. Um jogo bacaninha pra gente jogar aí. Que seja mobile. Que seja em PC fraco. Porque a gente também não tem um PC forte pra fazer isso aí. Mas eu não queria parar de fazer o que eu gosto por causa de um banimento injusto que ela me deu. Entendeu? Eu queria minha conta de volta. Se alguém sabe resolver, me ajuda. Me ajuda. Deixa aí nos comentários. Eu quero. Eu quero ajuda. Entendeu? Eu não quero parar de fazer live de Free Fire porque é um jogo que eu gosto. Eu fazia live de CSGO, mano. Era uma paixão que eu tinha. Era uma paixão que eu tinha de estar jogando aqui. Agora essa paixão passou pelo Free Fire. E aí? Gastei muito com essa conta. Pra ser banido por... Por nada. Porque eu não fiz nada. Nada, nada, nada. Ó, vou voltar aqui pra vocês verem que eu não tô brincando, mano. Ó, minha conta tá logada. PTCTJ. Que é a nossa guilda. Patrocínios. Tá logada. Eu logo no meu Facebook. E aí? E aí? Aí eu recebo uma mensagem dessa. Nós detectamos atividades anormais na sua conta. Sua conta foi banida. Por quê? Porque eu tava matando muito? Nem isso eu dou conta, mano. Eu sou muito ruim nesse jogo. Sou muito ruim. Eu só morro. Só morro. E por que que eu fui banido? Ah, usei macro. Não, mano. Nunca usei macro, mano. Nunca usei macro. Nunca, 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 nunca usei macro. Entrem no meu PC, mano. Vasculhem tudo que vocês quiserem. Não tem nada de errado com o meu PC. E por que que eu fui banido? Eu não queria tá fazendo esse vídeo. Eu queria tá fazendo um vídeo alegre, mano. Mas eu tava esperando pra mim ganhar aquele negocinho lá, daqueles ovos lá. Daqueles ovos vermelhos lá. Que a gente ganhava aquele coelho. Hoje era o último dia pra me receber as cinco caixas. E aí? Eu vou ficar sem meu presente. E aí? Quantas vezes a gente colocou os diamantes aí pra ganhar uma dancinha? 500 diamantes aí, 20, 50 reais aí pra gente ganhar uma dancinha? E agora? Será que ela vai ver meu lado? Eu vou aguardar de 3 a 7 dias. Mas se vocês quiserem que eu faça de outro jogo, deixa nos comentários. Deixa nos comentários aí. Se vocês gostam aí que o TJ venha alegre os dias de vocês, me ajudem. Me dê esse apoio aí, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Porque é triste a gente receber uma notícia dessa aí no domingo de Páscoa, entendeu? Deixa um like, compartilha. E quem não é inscrito, galera, se inscreve. Compartilha esse vídeo aí. Espero que alguém me ajude pra resolver esse problema, esse banimento. Que eu não consigo logar nem no meu celular. Inclusive, eu tava comprando outro celular pra me fazer live de celular. Mobile. Mas como que eu vou fazer? Se até o, sei lá, se é e-mail do celular, se é o IP, sei lá. Não sei. Tá bloqueado. Eu não consigo entrar em nenhuma conta. Beleza? Um abraço pra vocês. Deixem o like, se inscreve. Fiquem com Deus. Um abraço do TJ. Fui.